Treinemos Quero fazer mais dinheiro Eu acho que até que eu tenho 6 mil Tem um de gol desse cara Passamos Amizade Sim, trinkets, odds and ends That sort of thing Ultima Que coisa a gente Duplica mais uma vez Quantas? Mais umas 5 Joga aqui no chão e ta tudo certo E ai? Ah, parece que é tudo Tem que ir Beleza, cadê tua carta Chega aqui Findle Posso mais Um Que tal? Tchau Que tal? Que tal? Tchau Vamos lá Tchau Ai Ok, o que é? O que você precisa? Eu tenho o seu balão. Ok, o que é? O que você precisa? O que você precisa? Ok, o que é? O que você precisa? O que você precisa? O que você Scene? Enquanto? Eu ainda estou aqui! Ok, o que é? O que você precisa? Ok, gotten you! Eu tenho o seu balão! Ok, o que é? O que você precisa? Não, tá bom. Não, não, não. Vou pedir mais algumas para ter dinheiro suficiente para tu comprar roupas e magias. Ai, não tem dinheiro não. Não sei, tu tem tudinho já. Pelo menos tu vai ganhar só hora que tu vai ganhar de grossa. Fica belizo mesmo. Fique cuidado. Temos um pouco. Um pouco disso e um pouco disso. Quanto temos? Temos... Tô bom velho, vamos tirar o 8, 7, 4, ficar com 9 mesmo, chato Tô bom velho, as coisas não funcionaram o suficiente Vamos lá, agora você tá bonitinho de dinheiro Vamos em Windhelm, fazer o que? Virar Vampiro Restoration Livre 60 Já ligasse não né Bota um pouquinho Enquanto eu tô treinando lá Winterhold Vamos virar Vampiro Pegar Necromage e pegar Alteration Aí você vira Lubisomem Alteration já avançado Vai Ah tá, entendi Ah tá, entendi Ah tá, entendi May I enter? Ah tá, entendi Mas que é que você achou de encontrar? Ah, parece que não só uma caça de黑 E aí, onde eles investirem em regressão, encontram as mãos para ser essenciais. Você pode passar isso em mim? Isso? Não. Ou você pode provar sua sorte com a cor de guia em torno de Skyrim. Eles também vendem espelhos. Até mais... E aí... Seu metro na sua... O que você está tirando onda, né? O que você está tirando onda, né? O que você está tirando onda, né? Talvez. Mas o que você está esperando para... Ah... Mas eu disse que... Parece que... Não apenas... Um pequeno teste, se... A... O que você está tirando onda, né? Próximo... O caminho é perigoso, na porta eu estou aqui, e se no processo, minha pergunta mais importante... Talvez. Mas o que é que... Ah... Mas eu disse que... Não apenas qualquer... Um pequeno teste, se você está tirando onda, né? Ah... Os investidos em Mágica Restoração de Mágica, Findem as mãos de cura para ser essencial. Você pode tirar ela em mim? Isso vai gerar sua espécie. Não? Ou você pode provar sua sorte em... Aqui você está. Agora eu estou ansioso de ver você tirar ela. Ok... Vou esperar mais um. Compre lá dentro. Bem... Eu acho que você vai estar... Eu vou te levar... Bem... Muito bem... Ficamos... Ficamos... Antes de virar uma Rushöronda... Eu deixamos de virar outra vez. Oswalva de virar outra vez. É по todas a analyses... Medio de virar outra vez. Compre al Viaja-gra, coração das duas vezes frequências. Eu acho que eu fiz uma coisa mais clara. Deve ter não ter cuidado. Bem-vindo. Bem, eu vou te dar um vídeo de novo e depois eu vou te dar a sua primeira vez. Eu entendo que você está com o Império vôo em sua vida. Eu entendo que você está com o Império vôo em sua vida. Hum... É isso tudo ateu aqui. Tudo meu, tudo meu. Não que eu queira, né? Mas... O que eu vender essas merdas é uma merda, né? Tá, vamos lá. Eu sei que é... Le Collardier. O que você vai precisar? Pixbox. Speaky-pocky. Of course. Not that I... It can make life difficult when one's colleagues fail to recognize the research one engagement. I'll gladly share my knowledge to you. Hum... Difícil, hein? Uff... A Endos. Estão aqui. Você vai lá. Caramba. Caramba. Uhum... Uhum... Só porque eu tenho certeza que compartilho meu conhecimento com você. Sim, eu tenho certeza que compartilho meu conhecimento com você. Sim, eu tenho certeza que compartilho meu conhecimento. Eu estou com o vírus do Vampirismo, que vai me tornar um Undead. E todas as magias com o Necromage já são mais efetivas, então todos os bônus também vão ser mais efetivos em mim. Então eu preciso chegar em 70 de Restoration para poder ter esses bônus. Vou precisar muito de Pickpocket, até porque eu vou para outras coisas também. Eu vou para Alteration e Conjuration também. Vou ficar um Lubinome fortão. Bom, continuamos quando eu terminar aqui o Restoration e o Conjuration, certo? Eu volto para continuar. Música